E agora vamos ao comentário de política internacional com Mário de Almeida. Boa noite, Mário. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff fez hoje um discurso de política internacional importante, articulando as dificuldades que o Brasil encontra diante do repetido crescente ingresso de dólares em busca de taxas de juros muito maiores aqui dentro do que os detentores desses recursos conseguem no mundo desenvolvido e ao mesmo tempo fez menção ao estado de relativa estagnação que esse mesmo mundo desenvolvido tem mostrado, tem exibido nos últimos tempos. Ponto. Parágrafo. Quando se olha a situação, no entanto, do mundo desenvolvido nos últimos tempos, ou seja, de dezembro, janeiro para cá, existe um nítido movimento de aceleração na demanda, com exceção conhecida da Europa, ainda entretida lá com a crise do euro, mas Estados Unidos, China, Índia, Rússia estão comprando mais e muito mais dos produtos brasileiros. Janeiro, por exemplo, exportações brasileiras em janeiro comparadas em média diária com as de janeiro de 2011, do ano passado. Iguais, praticamente. Fevereiro. Mês todo de fevereiro contra mesmo mês de 2011. Explotações cresceram quase 14%. Última semana de fevereiro. Brasil retomando depois do carnaval, mas o mundo numa progressão, numa escalada de demanda, puxada sobretudo pelos Estados Unidos. Última semana, mesma conta, comparação de exportações, mais 21%, 22% na média diária, em relação ao mesmo período do ano de 2011. Então, a demanda por produtos brasileiros, independente do câmbio estar mais alto ou mais desfavorável, a demanda é crescente. O Brasil pode vislumbrar neste ano, a menos que haja algum acidente dramático, uma exportação na faixa até um pouquinho acima de 300 bilhões de dólares, cerca de 20% acima do ano passado. Está bem, o dólar se desvalorizou 8%, esse dinheiro não cai, não tomba diretamente em reais na conta das empresas. Mas há um excedente e as exportações já estão nitidamente contribuindo para uma ativação dos negócios no mercado interno. Isso somado com o salário mínimo já aumentado, R$ 622,50, pago dia 5 de fevereiro. Mas o que será pago a semana que vem está reativando a demanda interna e a confiança das pessoas e das empresas é nítida para quem está atuando, para quem trabalha na planície, no mundo real. Portanto, existe uma crise na Europa, existe um excesso de moeda forte que procura o Brasil. Sim, este é um problema? Sim, é um problema. Mas a demanda planetária para produtos brasileiros cresce e cresce aceleradamente nesta altura. Portanto, o Brasil tem de novo um impulso, que é a demanda externa, para contribuir numa projeção de crescimento da atividade, da renda e, portanto, do consumo e da vida e da renda das famílias. A presidente está falando de alguma coisa nítida, cambial. Mas no mundo da produção existe uma forte ativação e muito positiva no ambiente econômico brasileiro. Boa noite.